Quer aprender a desenhar seus personagens favoritos que você sempre sonhou? Assim como eu faço e todos os desenhos profissionais? Clique no primeiro link da descrição e descubra hoje mesmo um método rápido e simples. Fala aí galera do meu canal, eu me chamo Matheus Lúcia e seja bem vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje iremos desenhar o Kakashi, nessa cena épica, onde no fundo você tem aquela cena que passa no anime, quando o Kakashi mete o Shidori no peito da Rin e acaba matando ela. Também é uma das cenas mais épicas do anime e tipo assim eu me incomovi muito com aquela cena, principalmente depois quando o Kakashi fica com trauma, querendo lavar a mão e todos se lembrando daquele momento. Então pra mim é uma das cenas preferidas do anime, pelo sofrimento, pela dor que o anime faz a gente sentir também, aquela dor que o Kakashi sentiu, que foi matar sua grande amiga sem ter culpa. Então assim, espero que vocês gostem desse desenho. Se puderem deixem seu like, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, caso alguém indicou esse canal a vocês, se inscreve aí. E compartilhe também, vamos ajudar o canal a crescer. Atingimos aí a meta de mil inscritos e agora vamos para a meta de dois mil. E se caso você quiser entrar no grupo do meu WhatsApp, eu vou deixar aqui no link da descrição, em todo o vídeo. E entra lá, a gente tá com um grupo já até grande, a gente dá dicas, a gente conversa, a gente mostra os desenhos, então é muito bacana a interação de lá. Então é isso aí, fiquem com o vídeo, tamo junto. E me segue também no Instagram, eu deixo lá no Instagram, tá vindo novidades aí no canal. Essa semana já vai ter vídeo novo, tem um quadro que eu já estou pensando aqui e eu acredito que vai ser muito bacana. É isso aí, fiquem com o vídeo. Tchau. 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 Tchau.